Você conhece essa modalidade do automobilismo, chamado de Hill Climb, ou simplesmente subida de montanha? As corridas de subida de montanha existem praticamente desde o princípio das competições automobilísticas. A primeira aconteceu em 31 de janeiro de 1897, em La Tourbe, na França. Depois de muito tempo com esse tipo de evento adormecido no Brasil, em 2015, o projeto Hill Climb Brasil nasceu. A primeira corrida foi na estrada entre as cidades de Serra Negra e Monte Alegre do Sul, em São Paulo. No Hill Climb Brasil, o desafio é contra o relógio. Cada competidor entra na pista sozinho, em busca de fazer o trajeto o mais rápido possível. É uma das competições mais democráticas do automobilismo nacional. Todos os carros podem competir. Carros de competição modernos, também os mais antigos, carros de rua sem preparação e veículos clássicos. A história desse carro é bem interessante. Ele era do meu pai, aí meu pai acabou falecendo e esse carro ficou pra mim. Totalmente original. Nunca foi restaurado, nunca foi feito nada nele. E todo mundo fala, viu, pô, você não pode andar com esse carro, esse carro é muito raro, é difícil encontrar, não tem. Aí um dia eu falei, viu, carro parado não vai fazer história. Subida de montanha, vamos ver o que é isso. No ano de 2023, a temporada contou com seis etapas. A da cidade de Brotas foi especial. Seja bem-vindo a Brotas, capital nacional do esporte radical. Os carros da Copa Truck da equipe Usual Iveco Racing estiveram presente com seus pilotos de Jama Piveta, Danilo Guirani e o atual campeão, o Wellington Cirino. Uma emoção diferente de estar subindo a montanha pela primeira vez. Não pode cometer erros, o caminhão anda ligeiro, o caminhão chegou a quase 200 km por hora aí. Foi sensacional essa subida de montanha aqui de Brotas, uma nova pista, um novo desafio. Pô, a experiência é muito bacana, porque aqui você já sai com sangue no zóio, né, faca no dente. Em Monte Alegre do Sul, o recorde da pista é do piloto Batistinha, uma lenda viva das competições e preparação de carros esportivos. A bordo do seu Maverick Branco, número 16, ele tem o melhor tempo de 2 minutos, 20 segundos e 79 milésimos. Fique ligado aqui no nosso programa para acompanhar tudo sobre o Rio Climb Brasil e saber como foi a etapa de Monte Alegre do Sul, que acontecerá no dia 10, 11 e 12 de novembro, com entrada gratuita para o público. Fique ligado aqui no nosso programa para acompanhar tudo sobre o Rio Climb Brasil.